Descontos de 70%. Estofado direto da fábrica é Plenitude Design, com 70% de desconto, dividido em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E logo de cara, vou falar com você que quer aquele estofado 100% couro. Dá uma olhada neste modelo, que é o Viena. 100% couro por 10 parcelas de R$199. Agora, sabe aquela poltrona maravilhosa, gostosa, reclinável, primavera? Olha, acredite se quiser, 10 parcelas de R$99. Parcelinha boa, hein? Vou passar agora para esse modelo Dreams, por 10 parcelas de R$279. Lembra da poltrona primavera? Pois é, agora tem o estofado primavera, também reclinável, por 10 parcelas de R$199. São 9 endereços ao todo, tem no Interlar, Arikanduva e também na Teodoro Sampaia, R$1774. E um WhatsApp 24 horas para você conversar com eles. Agora, para você relaxar quando chegar em casa, você tem aqui, ó, variedade de poltronas de massagem, direto da fábrica, Plenitude, com 70% de desconto. Obrigado. 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 Obrigado.